Para a galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro, o Diário de um Banana, Dias de Cão. Mas antes, se inscreva no canal se você gostou. Deixe seu like que nos ajuda a crescer cada vez mais. Ative também o sininho das notificações, para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então valeu! Agora sim, vamos à leitura. Eu mesma estava começando a ter minhas dúvidas, mas já era tarde demais. Depois que o operador do brinquedo me prendeu e fechou a gaiola, eu soube que não havia como voltar atrás. Bem, eu gostaria de ter passado mais tempo olhando o que o Chacoalha Crânios realmente fazia com a pessoa. Porque se eu tivesse visto, nunca teria entrado nele. Ele te gira de cabeça para baixo, tipo um milhão de vezes. E depois te jogo em direção ao solo, de um jeito que a sua cara fica a uns 15 centímetros do chão. Aí ele te manda girando para trás novamente, na direção do céu. E durante todo o tempo, a gaiola na qual você está fica rangendo. E todos os parafusos parecem que vão se soltar a qualquer momento. Tentei fazer com que alguém parasse o brinquedo. Mas ninguém conseguia me ouvir com o heavy metal tocando alto. Nunca me senti tão nauseada em toda a minha vida. E quando digo isso, quero dizer ainda mais do que depois de ter que tirar o Mene da área de chuveiros da piscina municipal. Se é isso que é necessário para ser um homem, com certeza ainda não estou pronto. Quando o brinquedo finalmente parou, eu mal consegui andar. Então sentei num banco e esperei a calçada parar de girar. Fiquei lá por um bom tempo, concentrado e não vomitar. Enquanto o Raul andava em brinquedos que eram mais a sua cara. Depois que o Raul acabou de andar em seus brinquedos de criancinha, seu pai comprou um balão e uma camiseta da loja de souvenirs. Cerca de meia hora depois, eu finalmente estava pronto para tentar levantar e sair andando novamente. Mas quando fiquei de pé, o Sr. Jefferson disse que estava na hora de ir. Perguntei se podíamos só jogar alguns jogos de fliperama. E ele falou que tudo bem, mesmo não parecendo feliz com isso. Eu tinha gastado todo o dinheiro que a mamãe me dera. Então falei para o Sr. Jefferson que 20 contos provavelmente seriam suficientes. Mas tudo o que ele quis me dar foi um mango. Acho que a área de fliperamas era muito barulhenta para o Sr. e a Sra. Jefferson. Então eles não quiseram entrar. Só nos disseram para irmos sozinhos e encontrá-los lá fora em 10 minutos. Fui até a parte de trás do lugar, onde eles têm aquele jogo chamado Thunderbolt. Gastei uns 50 mangos naquela máquina no ano passado e consegui a pontuação mais alta. Queria mostrar ao Raul e meu nome no topo da lista, para aquele vício que era ganhar alguma coisa, sem recebê-la de mão beijada. Bom, meu nome ainda estava no topo da lista. Mas a pessoa que tinha conseguido a pontuação seguinte à minha, deve ter ficado com inveja por não conseguir ser melhor que eu. Tirei a máquina da tomada para tentar apagar as maiores pontuações. Mas elas estavam marcadas na tela para sempre. Eu já ia gastar nosso dinheiro em outro jogo qualquer, quando lembrei de uma brincadeira sobre a qual o Roderick tinha me falado. E percebi que podíamos fazer aquele dinheiro durar bem mais. Eu e o Raul saímos e fomos para baixo do calçadão de madeira. Aí enfiei a nota entre as tábuas e esperei por nossa primeira vítima. Depois de um tempo, um adolescente acabou vendo a nota no chão. Quando ele foi pegá-la, puxei a nota para baixo, no último segundo. Tenho de dar crédito ao Roderick, porque aquilo era realmente muito divertido. Porém, os adolescentes com quem fizemos a brincadeira não ficaram muito contentes e vieram atrás de nós. Eu e o Raul corremos o mais rápido que podíamos e não paramos até ter certeza que tínhamos despistado os caras. Mas eu ainda não me sentia seguro. Pedia ao Raul que me mostrasse algum dos golpes que aprenderam no karatê, para que pudéssemos dar conta daqueles garotos se eles nos encontrassem. Mas o Raul disse que era um faixa dourada no karatê e que não iria ensinar seus golpes a um sem faixa. Ficamos mais um tempo escondidos ali. Mas os adolescentes não apareceram, e sim acabamos decidindo que a barra estava limpa. Foi aí que percebemos que estávamos debaixo da terra das crianças. O que queria dizer que havia toda uma nova gama de vítimas para a nossa brincadeira da nota, bem acima das nossas cabeças. E a reação que conseguimos daquelas crianças foi muito melhor do que aquela obtida com os adolescentes. Mas uma das crianças foi rápida demais, e conseguiu pegar o dinheiro antes que eu pudesse puxá-lo. Então eu e o Raul tivemos que subir no passeio para pegar a nota de volta. Porém o menino não queria devolver a nota. Tentei explicar a ele o conceito de propriedade privada, mas nem assim ele quis nos dar o dinheiro. Eu estava ficando um tanto frustrado com aquele garoto. E foi aí que os pais do Raul apareceram. Fiquei bem feliz em vê-los, porque achei que se alguém podia fazer aquele menino enxergar as coisas de uma forma racional, esse alguém era o Sr. Jefferson. Mas o Sr. Jefferson estava bravo, e quero dizer muito bravo. Ele disse que a Sra. Jefferson e ele tinham passado a última hora procurando por nós, em todo lugar. E já estavam quase chamando a polícia para dizer que estávamos desaparecidos. Aí ele nos disse que tínhamos que entrar no carro. Mas no caminho do estacionamento, passamos pelos fliperamas. Perguntei ao Sr. Jefferson se não podia nos dar mais um mango, já que não tínhamos conseguido gastar o último que ele nos dera. Mas acho que isso não era a coisa certa para se pedir, porque ele nos levou de volta ao carro sem dizer uma palavra. Quando voltamos à cabana, o Sr. Jefferson falou que eu e o Raul tínhamos que ir direto para o quarto. Isso era péssimo, porque não eram nem oito horas, e ainda estava claro lá fora. Mas o Sr. Jefferson disse que tínhamos que deitar, e não queria ouvir um pio vindo de nós dois, até o dia seguinte. O Raul estava reagindo mal a tudo isso, pelo jeito que estava se comportando, acho que ele nunca tinha se encrencado com o pai antes. Decidi dar uma aliviada no ambiente. Andei um pouco pelo carpete velho, e aí de brincadeira, dei um choque de eletricidade estática no Raul. Isso pareceu chacoalhar os ânimos do Raul. Ele andou em círculos arrastando os pés no carpete, por uns cinco minutos, e então me devolveu o choque, enquanto escovava os dentes. Eu não podia deixar o Raul ficar por cima daquele jeito, então quando fomos dormir, peguei seu travesseiro, puxei o elástico da fronha e soltei nele. Se fosse fazer isso de novo, talvez não puxasse o elástico tanto assim. Quando viu a marca vermelha no braço, o Raul gritou. E eu sabia que aquilo ia atrair a atenção. E claro, em cinco segundos, os pais dele subiram para o nosso quarto. Tentei explicar que a marca no braço do Raul vinha de um elástico, mas os Jefferson não quiseram saber. Eles chamaram meus pais, e duas horas depois o papai apareceu para me levar para casa. Dia da semana, segunda-feira. O papai está uma fera comigo por ter tido que fazer uma viagem de quatro horas, ida e volta para me pegar. Mas a mamãe não estava nem um pouco brava. Ela disse que o incidente entre o Raul e eu fora só a molecagem, e que estava feliz por sermos amiguinhos de novo. Mas o papai continua bravo, e o clima tem estado bem frio entre nós, desde que voltei. A mamãe vem dando uma força para que a gente faça algo, como ir ao cinema juntos, a fim de fazer as pazes. Mas acho que é melhor para mim e o papai que fiquemos afastados no momento. Acho, porém, que o mau humor do papai veio para ficar, e parte disso não tem nada a ver comigo. Quando abri o jornal de hoje, foi isso que eu vi na sessão de artes. Ontem à noite o papai veio ao meu quarto para conversar comigo, no que foi a primeira vez que nos falamos, em uns três dias. Ele disse que queria ter certeza de que eu estaria aqui no domingo, e eu falei que estaria. Mais tarde eu ouvi falando com alguém ao telefone, e ele parecia estar agindo de um jeito meio suspeito. Depois disso, perguntei ao papai se ele estava me levando a algum lugar em especial no domingo, e aquilo pareceu deixá-lo bem desconfortável. Ele disse que não, mas não quis olhar nos meus olhos. Agora eu sabia que o papai não estava falando a verdade, então comecei a ficar meio preocupado. O papai já quis me mandar uma vez para uma academia militar, e eu posso esperar qualquer coisa dele. Não sabia o que fazer, então contei ao Roderick o que estava acontecendo, e perguntei se ele tinha alguma teoria sobre o que o papai estava planejando. Ele disse que ia pensar no assunto. E um tempinho depois, subiu para o meu quarto e fechou a porta. O Roderick falou que achava que o papai estava tão bravo com a história do Howley, que iria se livrar de mim. Eu não tinha certeza se acreditava nele, porque nem sempre o Roderick é 100% confiável, mas ele me disse que se eu não acreditasse nele, deveria dar uma olhada na agenda do papai, e ver por mim mesmo. Então fui até o escritório do papai, e abri o calendário no domingo, e foi isso que eu encontrei. Tenho quase certeza de que o Roderick estava me enrolando, porque parecia bastante com a letra dele. Mas o papai é um cara meio imprevisível, então acho que vou ter que esperar até domingo para saber com certeza. Dia da semana, domingo. A boa notícia é que o papai não me vendeu, nem me deu para um orfanato hoje. A Mike depois do que aconteceu, ele provavelmente vai fazer isso. Hoje de manhã, lá pelas 10 horas, o papai falou para eu entrar no carro, porque ia me levar até a cidade. Quando perguntei por quê, ele disse que era uma surpresa. No caminho paramos para abastecer. O papai deixou o mapa, e o endereço no painel do carro, e agora eu sabia aonde íamos. Rua Beized, 1200. Bom, eu estava bem desesperado, então usei pela primeira vez meu celular Joaninha. Terminei minha ligação, logo antes que o papai voltasse para o carro. Eu só gostaria de ter olhado um pouco melhor aquele mapa, pois quando chegamos à Rua Beized, percebi que era o estacionamento de um estádio de beisebol, mas aí já era tarde demais. No fim das contas, a mamãe tinha nos comprado ingressos para um jogo de beisebol, para que tivéssemos uma comunhão especial entre pai e filho, e o papai estava tentando manter a surpresa. Continua no próximo vídeo, o diário de um banana, dias de cão. Então continue ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.